A torre do Big Bang, onde fica o relógio mais famoso do mundo, está inclinando. É verdade. Foi criada até uma comissão parlamentar para avaliar a situação do monumento, que é a visita obrigatória para os turistas que vão a Londres durante as Olimpíadas neste ano. E a correspondente Thaís Furlan tem os detalhes. Ele já não é visto apenas como uma das mais importantes atrações de Londres. De vários pontos e diferentes ângulos da cidade, turistas e moradores tentam enxergar o que os engenheiros constataram. O relógio mais famoso do planeta está entortando. A inglesa, que mora perto da torre, já tentou de tudo, mas não consegue ver a mudança. O mesmo acontece com o Ian, que trabalha em frente ao Big Bang. Por enquanto, ver o Big Bang torto assim, só mesmo com o truque da câmera. Ou então, com a ajuda de um desses daqui. E mesmo assim, só olhando com bastante atenção. É que a inclinação ainda é muito pequena. Apenas 0,26 grau. Segundo especialistas, a cada ano o prédio entorta quase um milímetro. E nesse passo, levaria pelo menos 10 mil anos para ficar igual a Torre de Pisa, na Itália. O problema é levado tão a sério que os parlamentares decidiram criar uma comissão para analisar a inclinação. Afinal, eles são diretamente afetados. O relógio fica no prédio do parlamento inglês. Em ano de Olimpíadas, quando a cidade vai receber milhares de turistas, uma coisa é certa. A paradinha para foto na frente da torre será mais longa. Nem que seja só para tirar a prova ou simplesmente duvidar. E aí, tá reto ou tá torto? Tá reto, muito reto. De onde tiraram isso? Tá torto? Tá normal? Olha, você acha que tá torto? Olhando assim não parece não, mas que tá torto, tá.